Com toda certeza Eles vão atrás de que? De criadores de conteúdo Que fizeram vídeos do jogo Mas que tem grandes números Vou dar um exemplo, o menino lá, o Lucas Cordeiro Ele fez vídeos do jogo E é um cara que tem um alcance O Bu também fez vídeos Tem vários caras que fizeram Adolfera fez live Então, por exemplo Esses caras vão ser procurados Pelas strikers no início Só que aí o que acontece? O que a empresa vai ver? Dá aquele empurrão Aí ela vai ver quem vai ficar e quem não vai ficar E aí nisso se estrutura Nisso a empresa vai o que? Vai estruturar, vai começar a ver Quem são os criadores de conteúdo que estão se dedicando Estão fazendo conteúdo, estão fazendo vídeo E aí você monta uma estrutura Que é o que eu falo O problema da Konami Tinha que ter uma estrutura aqui dentro do Brasil Você faz estruturas em locais Onde você tem público Mas eles tinham, Rafa A PES Brasil, porra Sim, eles tinham Mas eles cagaram na parada Sim, o... Mas ficou por muitos anos, Rafa Não é que cagou a parada, mano De novo, eu volto a expressar O que eu acho, mano O que eu acho Eu tô entendendo com você Mas, por exemplo Eles tinham, porra Estrutura aqui A PES Brasil, caralho A PES Brasil tinha uma sede fodida Tinha uma sede fodida ali no centrão de São Paulo Não, claro Mas aí eles não mantiveram E era evento 24 horas que rolava lá Nesse... Aí é esse ponto que a gente sempre fala É da empresa Cara, eu não tô falando Aí volto a repetir, galera Eu não tô falando que Ah, pô A empresa tem que valorizar o Bastem E tal Não, tem que valorizar quem trabalha Tem que valorizar Quem vai lá E tá dando as caras Porque, cara Uma das coisas que eu acredito É que Quem tem moral pra discutir algo Ou falar de algo Muitas vezes É o cara que vive a parada e joga Eu falo por mim Quando os meninos aqui começam a falar De PES 16, 17, 18, 19 Eu fico calado Por quê? Porque eu não vivi essa época Porque eu estava com foco na minha faculdade A partir do 20 Eu já sei porque eu joguei Aí eu posso entrar e debater Mas nisso eu não posso Eu posso falar o que eu lembro da época Lembro da época E aí, nisso tudo Falta o quê? A Konami ter essa consciência O público dela no Brasil é gigantesco Só que ela tá Ela cada vez mais Ela está perdendo o público Cada vez mais Ela está conseguindo deixar o jogo desinteressante Até pra pessoas que são fãs da franquia E isso é um dos problemas Porque a partir do momento em que você não consegue ter Captação de novos jogadores E os caras que já gostam Estão ficando cada vez mais desgostosos E desinteressados do jogo Você traz esse problema E ela tá conseguindo trazer um problemaço pra ela Que é Da falta de renovação Aí Vem um jogo novo E pega uma parte dessa galera Você tem a questão que hoje Eu sempre brinco Nós somos influenciadores digitais Nós, querendo ou não Nós influenciamos as pessoas que gostam da gente Seja com uma opinião Seja com uma ideia Seja qualquer coisa Isso que às vezes a galera não entende É... Eu falar aqui Pô, cara Tal cartinha é boa Eu vou influenciar uma pessoa que vai olhar Pô, mano Rafa, eu jogo e tal Pô, aquela cartinha eu vou pegar ela lá no... E tudo Porque o Rafa joga e entende Duda as coisas e tudo Só que a Konami Ela não tá se ligando que o mundo hoje mudou É o que a gente fala Repete Várias e várias vezes A Konami tem um pensamento retrógrado A Konami tem um pensamento atrasado Infelizmente o pensamento dela é atrasado Por quê? Porque a cultura japonesa tem esses percalços Isso aí você pode ver em algumas empresas A Nintendo é o maior exemplo delas A Nintendo se mantém hoje muito no mercado Mas é a empresa que O Fabião que gosta muito Até tem um papel de PSG da Nintendo sabe A Nintendo, por exemplo Se o Fabião quiser streamar Meu amigão tem que mandar e-mail Pra eles liberarem a porra toda Pra fazer o marketing do jogo dela O marketing do jogo dela E aí, nisso tudo A empresa quer entrar A gente brinca Ela quer entrar no modo capitalista Mas ela não quer abrir mão de certos princípios Cara, desculpa Você vai ter que abrir mão A EA Com certeza ela tinha uma ideia X Lá no FIFA 15, 14 e 16 Só que ela viu e falou assim Filho, eu não vou ganhar dinheiro com essa porra não Desse jeito Vou ter que mudar a minha gameplay Vou ter que me adaptar aqui e tal E criou a máquina de ganhar dinheiro Que é o FIFA hoje O IFCUT Que os caras ganham bilhões Então assim A Konami falta essa virada de chave De entendimento De que Você tem que ouvir seu público Hoje eu sinto E aí pode até Você se refletir em isso Hoje eu sinto que A Konami Parece que Eu Ela Ela me faz um favor De disponibilizar o jogo dela Pra me jogar Parece que ela me faz um favor Toma aí, ó Cara Você quer jogar? Vai ser assim Ela me faz Ela me faz um favor De disponibilizar o jogo Sendo que na verdade Eu sou consumidor Não tô falando que ela tem que ouvir Todas as minhas reclamações Mas agora Tem coisas que a gente Vem batendo Levantando E falando E ela ignora A principal delas Que a gente bate E eu falo É a questão do servidor dedicado Aí vem a galera Ah, não sei o que Que não sei o que lá Gente O tanto que a Konami ganha de dinheiro A Konami paga quase 30 milhões de euros Pra colocar o E O login deles Num uniforme de treino Do Milan e da Inter Será que não daria Pra melhorar a estrutura do jogo? Então essas cobranças Que a gente tem que fazer Peço até desculpa aí De me alongar um pouco Mas é porque, cara É complicado isso, velho É você ver Tipo assim Você tá sendo feito de palhaço Você tá sendo feito de trouxa E você tá alertando as pessoas E a galera achando que Ah, não É porque você não é Primeiro de visão É porque você não joga É porque você não tá no top ranking E o pior de tudo isso Que tu falou Aí tu falou Você tá certíssimo Com tudo que tu falou Aí vai chegar o cara Vai falar assim Você tá reclamando muito O jogo é de graça Tá reclamando por quê? O jogo é de graça O jogo é igual Quando escreveram lá Vocês ficam gastando aí E depois ficam reclamando É Gastando Entendeu? É Sim E aí O pior sabe qual é? Aí, por exemplo Será 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 que esse mesmo cara Que faz esse tipo de É É ilação Vai falar também Caralho Caralho Puta que pariu O Rafa também é cultura Puta Ele vai Ele vai Ele vai Também Como é que é Rafa? É o que? É o que? Ilação Ilação Vamos lá Umas três palavras dessa aí Eu tava abaixando as calças A ilação Pra quem não sabe É a ação de Inferir De concluir Você Inferir sobre algo Será que ele vai ter a ilação mental De falar que O Eiffel Também é grátis pra jogar Será que ele vai ter A mentalidade De saber Que tipo assim O Eiffel É o primeiro ano E a Konami A gente já tá indo pro quarto ano Quarto ano que eu tô falando De jogo lançado Não de desenvolvimento Porque esse jogo tem mais tempo De desenvolvimento Será que vai ter essa cabeça? Porque é uma das críticas Que eu mais faço Ao jogador de futebol Aí tem uma galera Se quiser ficar com raiva Se quiser ficar puto Eu não ligo Mas cara O problema de muitos jogadores de futebol É Pros outros É ferro e fogo Pra Konami é só docinho É só doce e traberturas É só doce Cara Você tem que cobrar da mesma forma Você tem que fazer as críticas Da mesma forma Se vocês Não Mano A gente aqui Todo dia Eu nem falo sacrifica Mas a gente faz uma parada No sábado aqui Que a gente gosta E eu brinco falando Que isso aqui é o consultório de vocês É a consulta A consulta de vocês Com o psicólogo Do eFootball Que é a gente E cara É impressionante Você vê que tem uma galera Que mano É bitolada Vive no mundo da lua Não sei do que vivem Suco de soja Isso é muito foda Com o Iacute Com o Iacute Com o Bisnaguinho Igual o Fabinho Iacute Bisnaguinho Disse o Enzo De 15 anos Que leva a lancheira Com suco de soja Foda E aí E o Fabinho reclama Se tu mandar o bagulho zoado Ele reclama E aí Mete o louco Mete o louco Aí O cara fechado E a porra toda Caramba E aí fica Essa questão De que cara Você vai E aí Você vai Ver mano Cara A gente fala de números Os números do eFootball São ridículos Comparados Ao que poderia E deveria ser No jogo de futebol Ainda mais Que são duas empresas Só que tem Jogos de futebol Que é a Konami Terceiro A questão do competitivo Cara Todo jogo competitivo Ele é minimamente atrativo O nosso não consegue O nosso não consegue E aí você vê Cada dia mais jogadores Desanimando Jogadores Deixando o jogo E parando de jogar Aí a Konami vem E quer que eu acredite Que tem 700 800 850 mil Downloads Pô Desculpa Não tem Mas é tipo assim Aí a pergunta Que Se eu puder A negócio é Quanto são ativos Jogadores Ativos Quanto são ativos Jogadores ativos Que estão todo dia jogando É um número baixo E aí se responde Aquele questionamento Que a gente fez aqui Que os caras acham Que um cara que joga 13 partidas De uma versão É muito